Na noite de terça-feira, a ex-prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues, utilizou uma de suas redes sociais para fazer uma live, onde fez o seu primeiro pronunciamento após a prisão ocorrida por suspeita de recebimento de propina na Operação Reciclagem. Durante o pronunciamento, ela relatou ser totalmente inocente e que o dinheiro era de uma doação para sua campanha política. Já há alguns dias que eu gostaria de ter falado com vocês, mas só agora foi possível falar sobre o episódio ocorrido no dia 25 de setembro e de repente fui surpreendida pela Polícia Federal no gabinete da Prefeitura, sem saber o que estava sendo acusada. Afinal, nunca fiz qualquer coisa que pudesse prejudicar a administração e não respondo a nenhum processo, mesmo tendo 31 anos de vida pública e 14 de mandato eleita pelo povo. É claro que as imagens que o empresário filmou e divulgou foram fortes, faz as pessoas pensarem que eu teria desviado recursos, mas o que houve foi uma doação espontânea a um projeto político. Por ser essa a verdade, sei que não fui e não serei condenada, porque a justiça e a verdade sempre prevalecem e o bem sempre vence. No discurso feito por Glaucione, ela relata que foi procurada por diversas vezes pelo empresário Fausto para fazer um contrato com a empresa MFM. Porém, devido aos valores ofertados aos serviços, ela se recusou por duas vezes. Conheci o empresário Fausto neste mandato, porque ele é sócio da empresa MFM, que tem o aterro sanitário em nossa cidade. Ele foi apresentado por um amigo que foi meu patrão há 30 anos, Fabinho, que hoje é sócio da empresa. Depois disso, ele propôs executar o serviço de limpeza da Lagoa de Tratamento e apresentou uma proposta de 8 milhões. Eu não aceitei. Depois voltou com uma proposta bem menor, mas mesmo assim eu também não aceitei. Resolvemos o problema de forma direta. E ao contrário dessa negativa, tê-lo afastado, ele passou a me visitar e elogiar. Dizendo que em quatro anos eu tinha transformado Cacual, a cidade estava linda, tinha aprovação da grande maioria da população e merecia ser reeleita. E depois ser a futura governadora do estado de Rondônia. E por isso ele queria fazer parte do meu projeto político. Como temos um canteiro de obras de mais de 100 milhões, precisaríamos dar conhecimento disso à população. Então ele disse que pagaria a publicidade como uma doação espontânea. E este foi o destino da ajuda que foi amplamente divulgada na mídia. De acordo com a ex-mandatária municipal, tudo não passou de uma armação feita pelo empresário a mando de alguma autoridade política para que ela fosse prejudicada no pleito eleitoral, em que buscava a reeleição de prefeita em Cacual. Ao gravar e divulgar o que apenas ajuda para a publicidade, ele mostrou que não era amigo, que queria apenas resolver um problema pessoal dele e mesmo às custas de me tirar a reeleição. E ajudar alguém que ainda não sei quem. Ela ainda cita que ficou sabendo que empresário já tem diversos processos na justiça e que foi um erro ter confiado nele que se dizia ser amigo. E que todo o dinheiro recebido foi investido em mídia publicitária. Mas como sabemos que ele já responde a vários processos na justiça, inclusive, fiquei sabendo agora, depois de todo esse episódio, eu realmente errei. Errei em acreditar que ele era capaz de ajudar alguém. Meus amigos, tive um erro mesmo por confiar em pessoas falsas, desonestas. Mas não desviei dinheiro nenhum da prefeitura. E nem fiquei com nenhum centavo. Todo o dinheiro foi destinado para a mídia. Glaucione, porém, não especificou quais seriam os meios de comunicação que teriam sido beneficiados com o dinheiro recebido. No inquérito da Polícia Federal, foram relatados os valores recebidos por cada prefeito e também pelo ex-deputado Daniel Neri. Os investigados teriam recebido as seguintes quantias. Luísa Demir Choque, R$ 185 mil. Glaucione Maria Rodrigues, R$ 120 mil. Gislaine Clementes, R$ 120 mil. Marcito Aparecido Pinto, R$ 50 mil. Os valores bloqueados dos investigados foram R$ 555 mil de Luísa Demir Choque, R$ 360 mil de Glaucione Maria Rodrigues e Gislaine Clementes e R$ 150 mil de Marcito Aparecido Pinto. No processo foram anexadas imagens dos encontros entre Glaucione e o empresário. Os pagamentos das supostas propinas ocorreram nas seguintes datas. Dia 15 de abril de 2020, 16 de maio de 2020, 29 de maio de 2020 e 27 de junho de 2020. Além desses, um novo pagamento foi realizado também no dia 1º de agosto de 2020, onde a prefeita foi até a sede da empresa de Fausto, acompanhada de Daniel Neri, para receber as vantagens indevidas pessoalmente. Todos os pagamentos foram monitorados pela Polícia Federal. No processo da CPI instaurado pela Câmara de Vereadores de Cacoal, foram relatados conversas entre o denunciante e a investigada, onde Fausto pergunta a Glaucione se ela já teria pago a coleta de lixo. Ela relata que teria pago e que iria enviar novamente os comprovantes do pagamento. Em uma outra conversa, o empresário questiona Neri sobre um dos pagamentos e o ex-deputado relata que Glaucione pediu para passar na prefeitura assim que pudesse. Em outro trecho da conversa, Fausto fala a Daniel toma seu suborno e Daniel responde aham, em tom de confirmação. Ao final da live, Glaucione agradece familiares e amigos e chora relembrando o ocorrido. Agradecer a minha família, aos servidores guerreiros que me ajudaram a mudar a história do nosso município. Ao querido Ponte Cacoal por ter me consentido quatro mandatos. eu encerro com as palavras que minha mãe dizia ninguém é feliz com a infelicidade dos outros. Muitas lágrimas foram derramadas mas a fé em Deus e a esperança não podem acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí